Olá pessoal! Neste vídeo vamos aprender como construir um relógio de sol simples. Mas antes disso vamos discutir o que é um relógio de sol, como ele surgiu e como ele funciona. O relógio de sol é um instrumento de medida de tempo que utiliza o movimento que o sol faz no céu para nos dar o horário. Os primeiros relógios de sol surgiram há milhares de anos e são utilizados desde o antigo Egito. Não se sabe exatamente como surgiram e nem onde, mas percebeu-se que a sombra de um objeto fixo mudava de comprimento com o passar do dia, que próximo a uma ceia o pôr do sol estava mais comprida e que próximo ao meio-dia estava em seu menor tamanho. Os primeiros relógios de sol eram feitos com haste fixada no chão. Esta haste ficou conhecida como guinomou. Assim, passou-se a dividir as horas de acordo com o comprimento da sombra projetada. Com as observações do céu e o avanço da astronomia, foram construídos os monumentos, ganhou os conhecimentos sobre várias constelações, aprendeu-se sobre as estrelas, sobre o nosso sol e o sistema solar, além de obter informações sobre alguns eventos astronômicos, como os eclipses e a passagem de cometos. E como funciona um relógio de sol? Os relógios de sol são basicamente compostos por um mostrador, onde as horas são demarcadas, e uma haste, o guinomou, que terá sua sombra projetada no marcador. À medida que o dia passa e a Terra faz seu movimento de rotação, o sol vai se movimentando pelo céu e a sombra do guinomou irá se movimentar pelo mostrador, demarcando o horário. Com o passar do tempo, os relógios de sol foram ficando cada vez mais sofisticados, e existem as mais diversas formas e tamanhos espalhados pelo mundo. Inclusive, há um relógio de sol no Museu Antares de Ciência e Tecnologia, no Observatório Astronômico Antares, da Universidade Estadual de Feira de Santana, onde você pode visitar essa exposição e conhecer várias outras disponíveis no museu. Agora, vamos a obras. Vamos construir o nosso relógio de sol. Nós vamos precisar de lápis ou caneta, um pedaço de papelão que você tiver em casa, um clipe de papel, um palito, que pode ser de dente ou de churrasco, um transferidor, uma tesoura, uma régua. Você também vai precisar da latitude de sua cidade. Essa informação você pode conseguir na internet, em um site confiável ou no Google Maps. Agora, com tudo pronto, mãos a obra. Primeiro, nós vamos marcar no papelão um quadrado de 15 cm de lado, e depois, vamos cortá-lo. Feito isso, vamos fazer duas retas diagonais no quadrado de papelão, como se fosse um X, para descobrir o centro do quadrado. Vamos agora posicionar o centro do transferidor no centro do quadrado e marcar 12 pontos em um lado do cartão, que serão os marcadores de horas, com a diferença de 15 graus cada. Faremos a mesma coisa do outro lado do papelão. Feito isso, nós vamos ligar os pontos marcados ao centro do quadrado e escreveremos os números de 6 até 18. Na frente, faremos da direita para a esquerda. E na parte de trás, nós faremos da esquerda para a direita. Agora, nós precisamos inclinar o clipe. Para saber a inclinação, vamos fazer uma conta. Iremos subtrair de 90 graus o valor da latitude de sua cidade. No meu caso, a latitude é de 10 graus, então, preciso inclinar o clipe em 80 graus. Use o transferidor para isso. Depois, é só encaixar o clipe na parte de baixo do relógio e passar o palito pelo centro do papelão. Pronto! O relógio está feito. Com o relógio feito, vamos posicioná-lo de forma correta. A parte da frente deve estar virada para a direção sul e a parte de trás deve estar virada para a direção norte. Você pode descobrir o norte utilizando uma bússola ou observando o sol. Lembrando que o sol nasce próximo ao leste e se põe próximo ao oeste. Perpendicular à direção leste-oeste, temos a direção norte-sul. Depois de posicionado, o seu relógio estará funcionando. Mas lembre-se que é um relógio do sol. Sendo assim, marcará as horas relacionadas ao sol, que podem ser diferentes do seu relógio de pulso, do celular ou do rádio. Além disso, em cada estação do ano, ele irá estar em uma posição diferente no céu para a mesma hora, provocando sombras diferentes. Esse é o resultado do meu relógio. Obrigada por assistir!